E aí galera do Fino, hoje estou recebendo uma amiga de longa data aqui do nosso canal Ela que arrasa nos palcos Brasil afora e agora também está bombando muito na televisão e no cinema Gente, Suzy Brasil! E aí, delícias! Suzy, é uma honra receber você aqui, agora a gente tem aqui um estúdio, sabe? De produção de conteúdo LGBT Gente, é muito glamour, que é um estúdio em Copacabana, com essa produção toda Isso aqui é o Projac LGBTQIAP+, gente, é um babado Eu acho que depois eu tenho que vir aqui, botar um olho de boi atrás da porta Fazer uma defumação, bater umas folhas, pra dar caché, né? Trazer caché, não deixar as inimigas com o olho grande, parar no estúdio Que é maravilhoso, que estou me sentindo Ana Maria Braga Olha só, Suzy, quanto tempo de carreira? Conta pra gente 26 anos, 28 de idade, 26 de carreira Gente, 28, começou já fazendo anúncio de fralda Ai, eu sempre fui um bebê lindo, né? Eu já tinha o nariz desse tamanho, tinha as pintas no rosto, a boca Sempre uma criança invejada Eu chegava no berçário e todas as crianças choravam assim Você, depois de 26 anos de carreira, é uma referência dentro do humor caricato na cena drag queen É que hoje quase não tem mais caricata, né? As caricatas estão desaparecendo, né? Ou talvez se transformando Porque aquela figura, a figura caricata, ela teve uma evolução, né? Antigamente, as caricatas no Rio de Janeiro É aquelas caricatas de carnaval, de cara branca Estilo Isabelita dos patins, né? Que é a que tá aí, né? Que permanece aí forte na coisa Depois vieram as caricatas enlouquecidas Destrambelhadas, com visual totalmente inverso Do glamour que uma drag tem E agora eu acho que as caricatas, elas começam a colocar um pé Na drag bonita, elegante, entendeu? E aí é um misto de cara bonita, de corpo sensual, né? Mas de conteúdo engraçado Eu acho que é bem por aí A gente tem Silvete, que é belíssima por dentro Uma pessoa belíssima por dentro Michelle Summer, que fofa Cara da Elba A Elba fica revoltadíssima com isso Karina Carão A menina que tem um rosto lindo, que preencha a tela como ninguém Samara Rios Né? Que é cover da Ivete Cover da Ivete Ai, a Ivete, cara A Ivete é muito fofa Se a Ivete diz mesmo que Samara é cover dela Agora tu vê que vai ter um cover de Ivete em São Gonçalo Não tem, gente Então, mas você só citou nomes que já estão aí há muito tempo de caminhada Sim A gente não tá vendo uma renovação Se vocês decidirem todas se aposentar ao mesmo tempo Pra onde vai o Morcaricato Drag nessa nossa cidade? Não, é verdade, não, eu acho que tem uma geração nova que traz isso, mas não traz É porque antigamente os papéis eram muito definidos na cena gay carioca, pelo menos Você tinha aquele grupo de andrógenos, você tinha aquele grupo de finas dubladoras Você tinha as drag queens, que eram as que usavam mesmo, abusavam da cor, das perucas coloridas, das produções mais exóticas E as caricatas E as transsexuais que faziam show também Que também era uma categoria Que na época a gente chamava de travesti Hoje essa galera nova que tá aí é uma galera muito versátil Então o povo faz de tudo Uma hora ela tá de fina, outra hora ela tá de caricata Outra hora ela tá fazendo um número que é um protesto, que é um manifesto E a gente vê isso, você vê, você tem a Ravena que faz qualquer coisa Ravena faz a fina, faz caracterização, faz caricata, faz a maluca, faz os boys na rua Faz tudo, gente A Ravena realmente é muito versátil Essa galera nova é muito versátil Por isso que eu tento conversar com ela em jogos, que eu gosto de ser versátil Entendi, é isso? Eu não, eu sou, tenho uma posição só Entendi Você é só Vasco ou Fluminense, Flamengo ou Botafogo? Eu sou, é, Botafogo Botafogo nela, meu amor, que ela queima Queima rosca Sobre o seu trabalho nos palcos, que a gente sabe que é um sucesso Você foi evoluindo e chegou na televisão Devagarinho lá, fazendo uma assistência de palco No Ferdinando Show E aí hoje em dia você já tem um papel fixo Numa série de muito sucesso do Multishow Que é a Vila com o Paulo Gustavo Conta pra gente isso Então quando eu comecei a trabalhar na televisão Eu fui pra fazer roteiro Mas tudo isso foi impulsionado por essa figura Paulo, Magela me assistiam na Extinta Le Boy Eles iam, chegavam na hora do show Assistiam o show, iam embora E aí quando houve a possibilidade de se criar um programa Do Magela ter um programa Que era um spin-off do Vai Que Cola Que falava desse universo de drag queens Que tinha transformação Que tinha Google Boys, né? Boys Magia Tudo isso Eles queriam alguém que tivesse realmente conhecimento do negócio E aí me convidaram pra fazer um teste E eu nunca tinha escrito nada Pra dizer que eu nunca tinha escrito nada Eu escrevia pra uma revista LGBT Que tinha na época Que era a revista S E eu tinha uma coluna de entrevistas ali E ali eu botava meus comentários divertidos Embaixo das respostas dos convidados E era essa a minha experiência de redação E aí fiz Ferdinando Quando chegou lá Magela falou Eu quero a Suzy Aí tremi na base, né? Fiquei tensa Televisão Sou um pouco devassa Um pouco desbocada Já fui mais Agora tô tímida A idade chegou E aí foi isso Eu fiz a minha participação no Ferdinando Deu certo Ele chamou pra um segundo programa Na primeira temporada E aí funcionou muito Que era um programa com mais improviso Que o primeiro E aí na segunda e terceira temporada Eu fui fazendo aparições pontuais Porque tinha um dia que era um sofá Ele recebia vários convidados E a Suzy era uma fixa Era uma louca fixa Que ficava ali Ajudando nessa coisa do improviso De não deixar rolar um buraco Que não sei o que De fazer uma graça Mas a Vila veio Um convite que Pô, Paulo Gustavo Me liga Madrugada 27 de setembro Eu tô botando doce pra corna da mião Eu queria saber Se você teria disponibilidade Porque eu tô voltando Com a quarta temporada do meu programa A Vila E eu quero saber Se você tem E aí eu achei que era pra escrever Quando ele falou Não, porque eu quero o Suzy Como personagem da Vila Suzy mesmo, né Um pouco mais contida Porque é pra um público infantil Um público adolescente Né Mas Eu quero o Suzy lá Eu quero levar essa loucura da Suzy Pra lá E eu fiquei louca, né Falei, é isso Meu Deus Eu nunca pensei que fosse Estar na televisão Né Esse personagem na TV Isso é uma coisa que nunca foi Até porque eu tinha muito medo De destruírem o personagem Porque vamos lapidando Vamos podando E aí chega na hora Não é nada daquilo que você criou E aí eu já tinha um público que me acompanha Já tem um público De anos que me acompanha Então não é um personagem novo Que eu tenho guardadinho na manga E que a televisão vai transformar É um personagem de muitos anos Que a galera tá acostumada a ver Que queria ver na TV Porque eu recebia milhões de mensagens Né A vida inteira recebi Falando disso E aí chega lá Tá cagado Tá destruído Mas não Os roteiristas estudaram a Suzy Estudaram Que é um objeto de estudo, né É um corpo que permite essa pesquisa Uma temporada gravando televisão Globo É bem diferente da realidade que você viveu Durante muitos tempos No corre da noite, né Sim E aí tipo assim Como é que foi virar estrela de TV? A gente quer saber os bastidores Não, não vira Não vira estrela Tem glamour Tem glamour Mas eu não consigo agir Nesse lugar Então por exemplo Quando o figurinista Mostrava a minha roupa Quando ele entrava Eu já tava pronto Sabe E aí Mas a gente tem que se vestir Eu falei Ai gente Eu troco de roupa na boate Em dois segundos Sabe E aí com o tempo Eu fui entendendo Que tem que deixar Cada um fazer o seu trabalho Mas eu sempre ajudando muito Eu que me maquiava Porque não é uma maquiação Linda E não é Não é todo mundo Que vai conseguir Fazer um carão desses Ó Olha isso É muita beleza Então eu fazia justamente Pra De repente Chega um puta maquiador Faz um olhão Maravilhoso Uma quebração no rosto Aí a Suzy fica bonita Não era a ideia do negócio Não era nem o que o Paulo queria Então eu sempre fui Uma pessoa de me virar Então é óbvio Você receber Ser bem tratada Né Ser bajuado Quantas toalhas No seu camarim Amor Era tudo de papel Né Que o pá Qualquer pá Você dá A pessoa tá Quer um coca zero Quer um não sei o que Quer um pão de queijo Eu comi e bebi o dia inteiro Eu saia Vida rica Chegava em casa Não precisava nem jantar Ótimo Porque eu também não tinha janta pronta Maravilhoso Mas aí naquele Corre dos bastidores E tudo mais Você começou a se encontrar Com grandes estrelas na TV Que a gente vê na novela das nove Que a gente vê no sei aonde Como é que foi assim Esses encontros Qual foi o mais incrível Eu fiquei nervosa Com Caio Castro Caio Castro Realmente mexeu muito Com a minha libido Né Eu fiquei tensa Inclusive troquei de roupa Com Caio Castro E aí Caio Castro Me viu de calcinha O camarim pros homens O camarim pras mulheres Eu tava nos homens Isso Entendi Caio Castro Me viu de calcinha Porque tem que cuidar neta Deve ter ficado chocado Deve fazer tratamento psicológico Até hoje Mas assim Primeiro que eu lembro Já era composto Por muitas estrelas Paulo Gustavo Que é estrelaça Bombando Na época o filme Tava com 11 milhões De espectadores Quando a gente tava gravando Então assim Minha mãe Minha mãe é uma peça 3 Minha mãe é uma peça 3 Isso E aí Heloisa Pericê Né Que é uma Fera da comédia Gigante A Thaí de Arco Verde Então tinha uma galera Muito Catiúcia Gente Catiúcia A pessoa Respira É engraçada Sabe A linda Que tinha problema Com a minha beleza Que era a Monique Alfradique Que ela ficava enciumada Né Que ficou Belíssima Né Chego no elenco Assim Pá Cai E aí Lucas Veloso Que é um gato Me dando mole Direto Direto Alguém não te recebeu bem Tá falando só Tá falando que foi tudo maravilhoso Todo mundo recebeu bem Gente Não teve nenhum drama Mas acontecia isso A vila A galera A galera era tão Integrada Era o quarto ano De todos eles O meu não Eu tava ali chegando De paraquedas Então eles me abraçaram De uma forma incrível E aí quem chegava Percebia essa energia Essa vibe Agora conta pra gente Aqui em off Alguém desejou o seu corpo Os bastidores Muitas A parte técnica Gente Era cada zoom Que eu recebi E as coisas Falar Deixa eu botar o microfone Em você E eu deixava Todo dia Microfonado Microfonado Então acontece isso Eu sou também acessível Eu sou do povo Então essa classe Mais trabalhadora Mais braçal Eu abraço também E na vida real Os boys começaram A te mandar umas mensagens Era o outro Aí o povo achou Eu fiquei rica Ai tá na televisão Ela tá rica Tudo subiu Subiu a queda Os boys na sauna Que era promocional Não é mais Os garotos da rua Entregador De comida Menino da TV a cabo Que mexe Que chega lá em casa Toda essa galera Eu recebo Ficou rica mesmo Suzy? Mas tá chegando Tá na caminhada Você agora é novinha Na televisão É novinha na televisão Mas velhinha na idade Já tá na estrada Há muito tempo E aí também Além da televisão Você tá bombando no cinema Principalmente esse ano Porque estreou no Amazon Prime Carlinhos e Carlão Conta pra gente Essa história Nossa Carlinhos e Carlão É um filme lindo É um trabalho que A gente tinha muito tesão Em fazer Porque fala de homofobia Fala de família Conta muito do que A maioria dos LGBTQs Mais passam Então era uma história Que tinha um pedaço Da minha história ali O elenco Viveu aquela história Parte Não é tudo Não é uma história Baseada em ninguém Mas é uma história Baseada em todo mundo Isso é o incrível do filme As pessoas se identificam É uma comédia Mas poderia ser um drama Tranquilamente Se mudasse esse toque de direção Se mudasse esse toque de direção Da comédia Uma alteração do roteiro Seria uma história dramática Porque os gays As lésbicas vivem As trans Vivem isso com muita Verdade Muita intensidade na vida Mas é um projeto Tá pronto há três anos E só agora A Amazon assumiu o projeto Comprou o projeto Porque pela temática Não teve nenhum apoio Nenhum incentivo Ninguém quis patrocinar O filme Carlinhos e Carlão Mas tá aí Um sucesso na Amazon Assina gente Baratinho A interpretação incrível Do Lobianco Que é o protagonista do filme Que faz Carlão E faz Carlinhos Eu agradeço muito Agora é eu Eu Marcelão Mas eu digo assim Suzy Esse personagem Me deu tudo Foi esse personagem Que me permitiu Escrever roteiro Foi esse personagem Que me possibilitou dinheiro Pra eu fazer Minha faculdade De biologia E esse personagem Que foi convidado Pra fazer o teste Pro filme Né Nós não queriam Marcelo Marcelo Quer dizer Lobianco diz Que queria Marcelo Mas eles queriam Que essa drag Mesmo que com outro nome Em outro contexto Estivesse lá E aí foi Um grande presente Né De verdade Porque Eu fui toda cagada A fazer o teste Fiz Saí de lá Achando que foi péssimo E depois recebi A ligação Que tinha sido aprovada E tá aí O filme O filme é muito legal Tem muitos Tem muitos comentários Incríveis Tem críticas Excelentes Sobre o filme Então vale a pena Assistir É um filme Pra todo mundo assistir É um filme Para as famílias Assistirem É um grito Contra o preconceito E é um filme Que o homofóbico Ele começa a assistir Ele vai começar rindo Ele vai começar A achar engraçado Ele vai se identificar Nas situações E é isso Ao longo do filme Ele vai se identificar Na parte Chata Triste Né Do bullying Ele vai se colocar Nesse lugar E com certeza O riso vai começar A diminuir Ao longo do filme Pra eles O humor de boate Sempre foi em cima De bullying Eu vejo pessoas Assim Falando do Polar Drag Race Eu vejo brasileiros Muito mais talentosos Se falar isso hoje Vai todo mundo preso Né Eu não tenho paciência Pra assistir Um show inteiro Só de performance